Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é Keila Almeida, pra você que está precisando de chinelo de noiva e madrinhas, fazer do seu momento especial ainda mais especial. Gente, hoje eu estou trazendo essa linda trama para chinelo de madrinhas, ou da mãe da noiva, ou das menininhas que levam alianças, as daminhas, mas olha que lindo, muito meigo, né? Essa trama eu aprendi no canal da Magda Silva. Essa trama é a base da cabecinha de Mickey, certo? E daí os detalhes aqui é miçangão transparente, olha. E o biquinho aqui com a pérola número 4. Então, nós vamos usar pérola número 6, cor marfim, pérola número 8, cor verde, verde água, verde bebê, né? O miçangão transparente e uma pérola número 4. Estão vendo? Vamos começar o passo a passo. Eu vou usar a linha 030. Eu gosto de usar a linha, tirei mais ou menos 2 metros de linha. E já coloquei 4 pérola pra fazer a cabecinha de Mickey, ó. Quatro pérola na linha. Vou tirar. Eu já dei um nozinho, então agora eu vou apertar e vou dar um nozinho, eu dei, agora eu vou dar 3 laçadas. Uma, duas, três. Puxo. Cuidado pra não entrar errado. Puxo firme. E mais uma. Agora eu escondo aqui na pérola do lado. Agora eu vou passar, eu vou reforçar ela. Como eu não reforcei antes, eu vou reforçar agora. Eu passo em todas as pérolas. As noivas que não gostam de chinelos muito elaborados, esse modelinho é lindo. Fazer ele todo em cor marfim, fica lindo. Mas hoje eu quis trazer como opção de madrinha. Reforcei. Ó, tá reforçado. Agora eu já corto essa linha que tá sobrando, porque senão ela fica atrapalhando. Nunca corta no pouquinho, porque senão ela pode escapar. Então, eu vou começar. Coloquei 4. Pra fazer a sequência do cabecinha de Mickey, eu vou pôr mais 3. Por quê? Já tem uma aqui. Então, eu vou pôr mais 3. Uma, duas, três. Ó, três. Eu saí do lado esquerdo, eu entro do lado direito. Fecho. Ó. Tão vendo? Agora eu vou reforçar ela. Eu vou passar nessa, nessa. Pra ela não ficar se abrindo, fica mais fácil de trabalhar e mais resistente. E subo aqui, porque eu vou dar sequência aqui de cima. Ó. Tão vendo? Que linda. Vou pôr mais 3. Uma, duas, três. Ó, passo aqui. Ó, eu já tenho o costume de fazer isso aqui, ó. Eu coloco e já puxo no dedo, segurando. E já viro, ó. Tá vendo? É super prático. Por quê? Aqui eu já coloco nessa pra me fechar e já faço o duplo. Tá vendo? Puxo. Ó. Fechou? Deu o duplo. Aí, agora eu vou passar aqui. Pra mim continuar lá em cima, ó. Ó, eu passei aqui, mas eu tenho que continuar nessa pérola. Então, eu viro ela e continuo aqui, ó. Puxo. Ajeito. Ó. Olha que linda. Vou fazer mais uma. Uma, duas, três. Puxo, enfim, na primeira. Vou fazer assim, pra vocês pegarem bem. Puxei. Agora, eu vou reforçar. Passei nas três pérola, passo aqui dentro. Ó. E continuo aqui. Ó, vamos ver que lado que eu tenho que fazer. Esse aqui é o lado um, dois, três, quatro, cinco, seis. É o lado do pé esquerdo. Porque aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco. É o lado do pé direito. Então, eu quero fazer o pé esquerdo primeiro. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, agora eu vou fazer o lado direito, não o esquerdo. Porque eu já fiz o esquerdo. Então, agora eu vou pôr uma branquinha, uma marfim número seis, uma número oito verde água, e uma número seis. Ó. Uma seis, uma oito e uma seis. Fecho, né, cabecinha de Mickey, já passando o duplo. E subo lá na verde, na número oito. Estão vendo? Agora eu vou pôr mais, porque ela é toda de cabecinha de Mickey, né? Uma, duas, três, pra poder fechar a cabecinha de Mickey. Uma, duas, e já passo tudo aqui, pra já dar a segunda volta. E já subo aqui. Olha. Agora eu já viro, e caminho aqui pra cima, onde eu vou continuar. Eu vou fazer mais uma com vocês, e daí eu vou adiantar, e volto com vocês na viradinha lá em cima. Uma, duas, três. Olha aí. Ele é super rápido de fazer, super fácil, e fica muito lindo. E subo aqui. Estão vendo? Olha que lindo. Eu vou adiantar o vídeo, e volto na viradinha, quando for a fazer a viradinha aqui, tá bom? Voltei, gente. Olha, aqui eu vou fazer sete, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. E desse lado também, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Tudo igual. Então, aqui eu já fiz. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Agora, eu vou reforçar. Porque esse é o meu meio do chinelo. Então, eu tenho que reforçar ele. Porque fica bem aonde fica o pé. Então, ele fica fazendo aquele joguinho assim, né? Então, é perigoso arrebentar. Então, eu já tinha reforçado uma vez. Como eu vou continuar... Como esse aqui é o pé direito, eu vou continuar... Desse lado, certo? Como eu tenho que cuidar depois pra me fazer a hora que você for fazer o enfeitinho de cima, certo? Enquanto você tá fazendo só a cabecinha de Mickey, não precisa se preocupar pra que lado que vai. Mas, a hora que você for fazer o enfeitinho aqui, você tem que olhar certinho que lado que é o pé. Senão, você pode repetir, certo? Então, eu vou... Eu já fiz a viradinha. E agora, eu vou continuar por essa do lado pra mim fazer a virada. Então, eu vou pôr três pérola. Número oito. Eu reforço. Gente, me desculpa aí, porque o solzinho tá batendo agora bem aqui. E não tem como. Outro lugar pra bordar tem que ser aqui pra gravar. Mas, solzinha, vitamina D, né? Bom pra saúde. Aqui. Ó. Agora, eu vou pôr mais três. Vocês viram a viradinha? Que linda que ficou. Super rápido e fácil essa cabecinha de Mickey. E ela é a base de muitas tramas, né? Dá pra fazer ela enfeitar de vários modelos que fica super lindo, super chique. Uma, duas, três, quatro. Falta três, certo? Então, eu vou pôr mais, porque é sete. Uma, duas, três. Passo aqui, passo aqui, subo, viro, pra fazer, pra reforçar a minha trama. Olha que lindo. Uma, duas, três. A minha linha já está acabando, então, eu vou ter que emendar ela. Eu vou terminar aqui com vocês, que eu já ensino emendar. Arrematar, dar o nozinho. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Mais uma, pra dar sete. Uma, duas, três. Eu amo fazer cabecinha de Mickey, porque ela é super rápida. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Agora, eu vou continuar com a pérola número seis. Então, eu vou pôr três, pérola número três, seis, pra fechar. É a cabecinha de Mickey, só com a pérola numeração menor. Reforço. E continuo. Um, dois, três. Ó, aqui eu já vou dar meu nozinho. Porque não dá pra me continuar mais. Então, eu não... Em vez de eu dar nesse aqui, eu já vou fazer aqui, ó. Vou dar um nozinho, uma laçada. E uma, duas, três, laçada. Puxo. Puxo bem, né? Olha. Agora, eu estou... Dou mais uma laçadinha. E coloco aqui dentro da pérola número seis do lado. Porque eu sempre costuro nessa do meio. E passo pra cá. E se quiser, dá mais uma laçadinha. Olha, a linha tá muito coita. Ficou ruim de... Uma. E aí, aí esconde aqui na pérola oito. E... Corta a linha bem no... Não muito no pé, porque senão, ele pode abrir, né? Olha que lindinho. Vamos arrematar, né? Vamos fazer a emenda aqui. Eu já vou pegar um pedaço meio grande, de um metro e meio, mais ou menos. Pra já fazer o... Deixa eu fazer o enfeite. Os detalhes, né? Eu faço assim, ó. Eu coloco três pérolas na agulha... E coloco aqui, na número seis. Ó, tá vendo? Estão vendo? Agora, eu já reforço, ó. Daí, eu amarro. Dou duas laçadas. Tem hora que eu esqueço de falar. Uma, mais três laçadas. Duas. Três. Puxo. Bem apertadinho. E mais uma. Agora, só cortar. Agora, esconda aqui, ó. A número seis. Estão vendo? E... Agora, eu continuo. Eu já fiz três cabecinhas de Mickey, da branca, né? Da Marfim. Eu vou fazer mais duas. Porque um lado é menor. O lado de dentro do chinelo é menor. Né? Da correia. Reforça. E já sobe aqui. Olha, aqui, eu terminei, ó. Fiz cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, agora, eu vou arrematar e vou continuar... Com a linha, porque elas... Aqui, ó. Eu vou dar um nozinho. Mas eu não vou cortar a minha linha, porque ela está grande e eu já vou aproveitar ela pra fazer o enfeite. Então, eu dou um nozinho, outra laçada, uma, duas... E mais uma. Como eu não vou cortar a agulhinha, não preciso fazer um monte de arremate. Só um, tá bom. Opa, enroscou aqui. Pronto. Ó, aqui, eu terminei. Então, agora... Deixa eu ver o lado certo. Esse é o lado esquerdo. Um, dois, três, quatro, cinco. E esse é o lado direito. Então... Então, eu vou... Estou aqui... Eu tenho que sair dessa pérola. Então, eu vou caminhar aqui, ó. Porque eu não quero cortar, eu só vou seguir a traminha. Ó, como eu tenho que sair dessa daqui... Se eu continuar ela aqui, não vai dar. Então, eu vou dar um nozinho aqui, tá vendo? Ó, um nozinho aqui. Uma, duas, laçada, tá bom. Tá vendo? E volto nela, ó. E volto. Isso são segredinhos por quê? Tá vendo? Porque eu quero continuar nessa daqui, por quê? Ó, aqui nessa daqui, eu saio nessa. Então, se eu continuasse aqui, eu ia sair nessa daqui, número oito. E daí, não ia ficar legal, não ia ficar certo. Então, eu dei um nozinho e voltei na pérola do meio. E, ó, vou entrar aqui nessa seis, ó. Estão vendo? Agora, eu vou sair igual essa daqui, ó. Vê? Eu vou por sete miçangão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Puxo. Ó, tá vendo? E entro nessa daqui, ó. Não entro na do meio, entro nessa daqui. Olha que lindo que ficou. Agora, eu tenho que sair dessa pérola, certo? Não tem como eu fazer assim. Puxar pra cá. Eu tenho que sair dessa. Então, eu vou caminhar por aqui, ó. Vou voltar. Entro nessa. Entro nessa. Passa por baixo do enfeite, a agulha. Pra linha ficar embaixo do enfeite. Ó, tá vendo? Puxadinho, pra dar uma ajeitadinha. E passa nessa. Ó. Aí, aqui, pra não ficar um buracão aqui, ó. Parecendo um monte de linha. Eu vou colocar um miçangão. Estão vendo? Entro aqui. Olha que lindo que tá ficando. Vamos pôr mais sete. Uma. Um, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu entro, ó. Sai aqui, eu entro nessa daqui. Agora, eu faço a mesma coisa. Eu vou passar por essa. Porque eu quero sair dessa. Pra ficar certinho, bem bonitinho. Vou passar por essa. Eu faço toda a volta. E vou entrar nessa. Passa por baixo da... Do efeito, pra não ficar aparecendo as linhas. Entro nessa aqui, ó. Passo nessa. E entro nessa. Eu vou fazer mais uma com vocês e daí vou adiantar. Tá bom? Daí, eu volto lá no meio. Ó. Eu vou por sete miçangão. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Saí aqui na oito. Né? Eu entro nessa oito. Ó. Olha que lindo. Eu vou terminar até aqui no meio e volto com vocês, tá bom? Olha. Aqui, eu coloquei as últimas sete. Sete miçangão. Aí, eu entro nessa daqui, ó. Tá vendo? Aqui. E já coloco... Uma pérola. Um miçangão. Pra fazer o biquinho. Entro nessa. Estão vendo? Passo aqui nessa. E já coloco outro miçangão. Isso é pra esconder as linhas. E fica mais delicado, né, gente? Aqui. Subo na oito. E passo por dentro do miçangão. Que nós vamos fazer o biquinho. Não entrou. Não entrou. Aqui, dentro do miçangão. Entrou. Vou pôr dois miçangão. Uma pérola número quatro. Um miçangão. E volto na número quatro. Estão vendo? Volto na número quatro. Aí. Ficou a agulha no meu dedo. Puxo pra ficar bem justinho. Aí. E coloco mais duas. Dois miçangão. Um. Dois. Esse biquinho. Ó. Aqui. E sair desse lado. Eu entro desse. Ó. Caminho pra cá. Não. Eu já vou fazer aqui, ó. Eu já vou fazer o meio aqui, ó. Tá vendo? Então. Eu saí de lá. Eu vou pôr. Deixa eu contar aqui. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Eu vou pôr cinco. Porque eu já tenho uma aqui. Outra lá em cima. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Ó. Eu saí desse lado da pérola. Eu vou entrar aqui, ó. Nessa aqui, ó. Ó. Olha que lindo. Ficou. Eu volto por dentro de todas os miçangão. De novo. Puxo. Ajeito. E volto. Passo por dentro desse miçangão aqui, ó. Tá vendo? Pra fechar. Pra ficar bem centralizadinho. Alguma coisa não encaixou aqui. Estão vendo? Agora, eu já entro na pérola oito. Olha que lindo que ficou. Agora, eu já vou pôr... Sete miçangão. Ó. Tá vendo? Eu estava contando pra ver se eu tinha feito no lado certo. Fez. Agora, eu vou pôr sétimo miçangão. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Tá vendo? Eu saí de cá. Eu vou entrar nessa daqui. Ó. Que lindo. Vou fazer o mesmo processo, ó. Vou passar aqui. Não, não preciso. Olha aqui. Deixa eu ver. Pera aí. Vou passar aqui. Passa aqui. Passa aqui. Tá certo. Isso mesmo. Vou ter que subir aqui. Viro aqui. Ó. Isso acontece. Tem hora que dá uma confusãozinha na cabeça. Ai, Deus. Aqui. Passo nessa. Cuida pra não enroscar. Subo nessa aqui. E entro aqui. Do mesmo jeito. Gente, sempre cuida pra vocês verem se vai ficar igual. Tá bom? Porque depois fica a hora que termina ver que tá errado. Ai, tem que desmanchar. Olha. Agora, eu vou pôr mais sério. Vou fazer mais umas com vocês. E daí, eu vou adiantar. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Saí de lá. Entro nessa. Olha que lindo que tá ficando. Agora, eu caminho nessa, 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 nessa. E nessa. E volto aqui e faço a mesma coisa. Eu vou adiantar e volto no arremate, tá bem? Olha, aqui, eu vou fazer a última com vocês. Nesse espaço aqui, eu vou pôr uma miçanga. Um miçangão. Por quê? Pra não ficar parecendo um monte de linha. Então, eu vou caminhar de novo pra fazer o último. Gente, eu amei essa traminha. Ela é super fácil de fazer. Ficou super delicado. Um. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Mais uma. Agora, eu entro aqui. Ó. Olha que lindo. E agora, eu vou arrematar. Eu passo aqui na seis. Entro aqui na seis. E arremato aqui do lado. Vou fazer uma laçada. Uma. Duas. Três. Puxo até o final. E dou mais uma laçada. Gente, não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar. Porque isso faz com que o canal cresça e mostra que vocês estão gostando do conteúdo. Aqui, eu dou mais uma laçadinha. E escondo o meu nó. E terminamos. Corta a linha. Olha que linda que ficou. Ficou uma graça, né, gente? Olha que mimo. Ficou muito lindo. Certo? Gente, muito obrigado por estar até o final do vídeo. Beijos. Até o próximo vídeo. E aí, gente. Obrigado.